Olá galera, Manuel Messias Brasil aqui do Pronto Socorro das panelas. Galera, estamos aqui para fazer mais um vídeo para vocês, mostrando para vocês aqui uma panelinha de dois litros e meio, levou uma queda, desalinhou todinha, quebrou o cabo e a gente vai reformar essa panela para vocês mostrando passo a passo como ela vai ficar, tá bom? Então olha, dê uma olhada aqui ó, você veja que a panela caiu, ela fechou aqui ó, de uma forma que ela não encaixa mais a tampa, né? A tampa ficou, vamos dizer assim, ficou grande para a panela, porque a panela fechou a boca, né? Vamos mostrar para vocês, acompanha aí o vídeo, tá certo? Sejam bem-vindos ao canal, os companheiros que estão aprendendo a consertar aí, um forte abraço, tá certo? É, às vezes você pergunta para nós, Messias de onde é? Somos aqui da cidade de Serra Talhada, estado de Pernambuco, trabalhamos aqui no centro da cidade, ao lado do mercado público, quando você vier aqui a Serra Talhada, visite o pronto-socorro das panelas. Vou começar por aqui galera, tentando tirar esse cabo aqui, mas não quis sair, como ele já está quebrado, então não vou perder muito tempo, a pancadinha aqui ó, devagarzinho, né? Já vamos já quebrar ele aqui, acabar de quebrar. Duro rapaz, rapaz ficou duro, vou jogar ele aqui na morça, já criou um espaço, né? Pronto, saiu. Galera, vamos colocar aqui um cabinho novo, né? Começar logo aqui, colocando um cabo novo. As panelas de pressão que já vem, que vem com esse suporte assim ó, igual a esse, ela usa esse modelinho aqui, que nós conhecemos como cabo, torre, né? Por que torre? Porque em vez dessa torrezinha sendo suporte, ela é no próprio cabo, né? Então, o primeiro passo aqui é botar um cabinho novo. Nesse caso aqui, vou aproveitar aqui a roelinha de pressão que vem na panela do cliente, que é muito bom, porque ajuda na hora de apertar, né? Ó galera, ela levou uma queda, fechou aqui ó, tá vendo? Fechou, como eu disse pra vocês, a tampa não encaixa, então vou começar aqui, fazendo isso aqui ó. Ó, vou começar batendo na boca dela aqui ó. Veja que a tampa agora já entrou, né? A tampa já entrou. A tampa que não entrava já entrou no lugar, né? Agora, vou usar aqui também uma madeirinha aqui ó, pra baixar aqui o fundo, né? Na queda amassou tudo aqui ó, amassou aqui e amassou também a boca, né? Eu quero acreditar que foi uma queda, né? Mas quero deixar um recado aí aos maridos, né? Se a mulher tiver meio brava, a cozinha fica longe. As vezes tá com pressa pra sair a comida e a panela não funciona, então joga no chão. Essa madeira com essa pontinha assim ó, ela é boa pra desamassar esses cantos aqui ó. E aí E aí E aí E aí E aí Pronto galera ó, parecia que que eu tava quebrando tudo, né? Por causa das porradas, mas na realidade é tentando trazer aqui pro lugar, viu? Tá? A panela vamos deixar ali por enquanto, né? Depois eu vou colocar a alcinha que tá rachada, mas eu deixo sempre por último Agora eu vou trabalhar aqui na tampa A tampa tá menos sofrida do que a panela, né? Mas Sempre que eu faço aqui galera, é o seguinte, eu boto uma válvula de segurança nova Tá? Sempre ó Boto uma válvulazinha de segurança nova Vou colocar aqui a válvula silicone, que é igual a que tava Importante Sempre dá uma limpada Desentupir tudo direitinho, tá? Outro dia aí uma Uma amiga, né? Que acompanha o pronto-socorro das panelas Deu a dica Se você não tiver uma molinha como essa pra desentupir Ela deu uma dica que eu achei interessante Você pode usar um clips, né? Tem um clips aí, você Tira a dobra dele aí E faça um Um desentupidor desse aqui também que dá certo, ó Desde que você desentupe o pino central, né? Esse furo central Melhor dizendo, o furo central E esse lateral aqui, ó Né? Esses laterais aqui você vai desentupir tudinho, direitinho O importante é você obstruir Toda Todo resíduozinho que tiver lá dentro, viu? Tudo que tiver você É, obstrui Deixa limpinho Faz isso, ó O câmera trouxe um aqui pra mim, ó É Esse aqui não é muito grosso Pode ser um maior Mas já serve, ó Você pode É Desdobrar ele aqui, ó E ele Serve pra você fazer essa limpeza Mas se for mais grosso É melhor ainda Porque esse aqui você vai precisar fazer isso, ó E o mais grosso ele já vai entrar Praticamente na medida do furo Mas olha Não tendo Como diz o provérbio aí Não tendo cachorro Caça com gato, né? Então usa Esse clips aí Já é uma benção pra você fazer esse serviço aqui, ó Só uma dicasinha Achei interessante Que ela Ela comentou Eu digo que vale a pena Levar pras Pras outras pessoas Galera Depois de De ter colocado aqui Feita a limpeza Tudo direitinho Colocada a válvula, né? A gente vem pra cá Eu uso aqui uma Uma haste de panela de pressão antiga Fiz aqui um Um moldozinho nela aqui Tá vendo, ó Que ela fica Uma partezinha meio encurvada Então ela vem certinha aqui na tampa Ó Tá vendo? Aí se tiver alguma amassadinha Você Vai Trazendo de volta Pra borracha ficar bem encaixadinha, né? Sempre lembrando de Todas as vezes que vai trocar a borracha da panela Tem que tirar todos os resíduos que tem Da borracha antiga, né? Vai ficar limpo Colocar aqui uma borrachinha de dois litros e meio Bem pequenininha, né, galera? Mas a panelinha é pequena, ó Uma borrachinha aqui Da marca original Gosto muito dela Depois vou dar uma conferida aqui Conferida aqui se tá tudo ok, ó Não tá muito amassada a tampa Tá permadinha Agora vamos ir pra cá Não pegou nada de pressão, né? Tá vazando tudo do lado Por quê? Porque ainda temos que fazer a regulagem dessa panela, né? Agora vamos ver aqui onde é que está Onde é que está o defeito Como sempre, né? O taço faz parte aqui de todo o processo da oficina Quase tudo que eu vou fazer eu uso o taço, né? Entendeu? Eu vou usar ele aqui agora pra ele voltar Voltar a panela com ele Depois eu vou alinhar, né? Aproveitando aí a oportunidade Quero deixar Avisar pra vocês Vou deixar aí no Na descrição do vídeo, né? O link Da Amazon Onde você vai adquirir esse taço aqui, ó Só clicar no link Já vai direto Pra esse taço aqui Modelo rim Que é muito bom Muito útil na sua Na sua oficina Seus trabalhos aí diários Beleza, galera? Compre A Amazon entrega rápida Segura Muitos dos meus amigos aí já compraram Já agradeceram Messias, acabei de receber o meu Feliz da vida Deus abençoe Como ela caiu Como ela caiu Ela fechou um pouquinho pra dentro, né? Vou voltar aqui, ó A gente passa assim, ó A mão, ó Os dedos, né? Dá pra sentir Aqui Onde tá diferente Dá pra ver Dá pra ver E também Sempre com os dedos Se a panela precisar Voltar Ou se precisa Levantar, né? Ainda tá precisando Voltar um pouquinho aqui, ó Porque é assim, galera Se tiver Estufada a boca Não pega pressão Se tiver Rebaixada demais também Afundada pra dentro Também não pega pressão, né? Então eu vou Pegar aqui minha madeirinha Tá? Vou Estar usando aqui Essa panela aqui Ela O espaço aqui é bem pouquinho Tá vendo, ó Mas dá pra Pra alinhar direitinho, ó Veja como o taço Deixa bem alinhadinho Tá vendo, ó Se tiver um defeitinho Ele mostra Isso aqui é igual O prumo Dos pedreiros, né? O prumo É quem bota a parede É quem alinha a parede, né? E aqui O taço É quem alinha a panela de pressão Forneça Forte abraço aí aos amigos que são pedreiros E um forte abraço aí aos amigos que são Panelleiros ou consertadores de panela Todo pedreiro tem seu prumo Todo paneleiro tem seu taço É Não pegou Não quis ainda Agora chegou A borracha não estava encaixada Mas agora se encaixou É isso ai galera Olha ai Olha a panelinha Ficando com a cara nova Vou trocar aqui também Como eu disse para vocês No finalzinho né Eu costumo trocar aqui Essa alcinha né Vou dar uma limpadinha nela aqui Bem direitinho Está um pouquinho suja Vamos achar aqui um Um parafuso mais ou menos Na medida dessa alça Pronto galera Limpamos aqui Coloquei Achei o parafusinho ali novo Botei ó Como eu disse Não pode ser muito grande Porque ele fura a panela Tem que ser na medida certa Tá Muitos dos meus amigos aí Perguntam assim Messias aonde a gente compra as peças Né É Eu compro galera Eu compro galera Aqui em Em Serra Talhado mesmo A gente tem um distribuidor aqui Cidade de Serra Compro em Caruaru Compro em Recife No centro de Recife Compro em Caruaru No Juazeiro do Norte É no estado da Paraíba É no estado da Paraíba Em Souza E você acaba fazendo um cadastro Comprando aí em Atacado Se você quiser comprar em Varejo Dá sempre uma ira nas feiras livres Que você encontra todas essas pecinhas para vender Pronto galera Tá dado o recado A panelinha foi consertada Como vocês viram aí Coloquei um cabinho novo Coloquei a alcinha A borracha Um peso A válvula de segurança Desempendou essa panela Tava bem empenadazinha Olha agora como ficou bonitinha Ó Minha arrumadinha Foi recuperada aí A panela do cliente Galera é o seguinte Vocês perguntam Messias quanto ficou Vamos colocar aqui galera Ficou 10 reais desse cabo Né Cinco reais da Da alça Cinco da borracha Cinco do peso Cinco da válvula Gastou aqui mais ou menos Uns vinte e cinco De acessórios Mais dez do cabo Trinta e cinco Não vou cobrar aqui Mais do que cinco reais De mão de obra Para não ultrapassar o valor Da panela Então vou cobrar aqui Quarenta reais Ó Tá marcado aqui Meu menino Meu filho já tinha dado o orçamento Eu não tinha nem olhado ainda Mas eu fiz o orçamento novamente Aqui Bateu certinho Quarenta reais As peças Mais da mão de obra Tá certo Vou novinha a panela do cliente Mais uma vez Galera meu Muito obrigado Forte abraço para vocês Um outro final de semana Tá certo Tamo juntos Tá bom Deus abençoe É Comenta aí no vídeo O que é que você achou Se vale a pena Consertar a panela Se não vale Se foi difícil Se não foi Tá certo Tamo junto Tchau 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 Obrigado.